Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre grandezas proporcionais, vamos fazer uma introdução ao curso e apresentando as teorias que vão ser tratadas nesse módulo sobre as questões do Enem. Sobre mim, eu sou licenciada em Matemática pela Universidade de Ponta Grossa, mestre em Matemática Aplicada pela Unicamp e atualmente faço doutorado em Engenharia Elétrica também pela Unicamp. Os assuntos que vão ser abordados nessa aula, eles são voltados para o Enem e para o vestibular e eles se focam na resolução de exercícios, seja de química, física, interpretações de gráficos e tabelas de outras tecnologias que não somente matemática. Então, serão trabalhados as questões de fração e razão, proporção, porcentagem, probabilidade simples, vista como razão e proporção, regra de três simples e composta, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, amostragem e escala. Lembrando que muitas das questões que serão resolvidas nesse conteúdo podem ser resolvidas novamente em conteúdos mais adiante com outras técnicas. Para ilustrar, vamos ver, por exemplo, esse exemplo de física da prova de 2016, caderno azul, onde a gente tem a questão 66. Mesmo sendo uma questão de física, se conseguimos aplicar as questões de razão e proporção, poderemos resolver esse exercício. Outro exemplo, por exemplo, é dessa prova de 2016, caderno azul, questão 68, que é uma questão de química, mas, novamente, ela pode ser resolvida por questões de razão e proporção. Um exemplo de uma questão de geografia, Enem 2015, prova cinza, questão número 15. Nós temos uma questão de escala, e não é nem difícil a interpretação, uma vez que ele já pede isso. E, novamente, com o tópico de escala, a gente consegue resolver. Com relação à redação, pode parecer um pouco mais difícil aplicar os conceitos, mas, na proposta de redação do Enem de 2016, a gente tem esse texto 3, que, na verdade, eles são algumas informações de porcentagem sobre o desperdício no Brasil, e a interpretação delas é fundamental para a resolução do exercício. Então, ou você sabe interpretar esses dados, ou você não conseguiria escrever o texto, mostrando a importância. Com relação aos bancos das questões que serão resolvidas nesse módulo, são todas tiradas da prova do Enem, e elas são disponíveis em um site aberto, que é o site do INEP. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação e dos tópicos que serão trabalhados, e espero vocês nos próximos módulos. Obrigado. 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 Obrigado.